. O programa Ponto de Vista de hoje recebe uma pessoa muito eclética, que já foi vendedor. É jornalista, publicitário, palestrante motivacional, poeta e editor de revistas. Ele morou por vários anos fora do estado e, ao voltar, editou por 10 anos o suplemento de informática no antigo diário de Natal. E manteve até bem pouco tempo uma revista bimensal sobre esse mesmo assunto. Eu converso hoje com Jaécio de Oliveira Carlos, que atualmente produz e apresenta um programa para o canal YouTube, chamado Café da Tarde. Mas antes de entrevistar Jaécio, eu quero mandar um abraço para os meus amigos Jomar Câmara, Alexandre Muratinho, Alberto Oliveira e Augusto Correia Lima, diretor da Band, que é hoje o mais novo cidadão natalense. Muito parabéns a você, amigo Augusto. E começamos a nossa entrevista com Jaécio. Jaécio, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar do programa Ponto de Vista. Você que é um amigo antigo e até porque já estava agendado a nossa entrevista há muito tempo, mas as coisas do dia a dia e finalmente chegou o dia e é um prazer receber você aqui no Ponto de Vista. Ok. Tudo tem seu dia, não é, Nelson? E é um privilégio participar desse bate-papo com você, porque é muito bom conversar com pessoas inteligentes, prósperas e talentosas. E estar aqui no Ponto de Vista, no meu ponto de vista, é uma honra para mim. Jaécio, você é publicitário também ao longo de muitos anos, tem sido. Como é que você, no seu ponto de vista, como é que você está encarando a propaganda, a publicidade hoje no Rio Grande do Norte? Olha, a propaganda, na verdade, a publicidade e o marketing são as alavancas do progresso. Uma empresa que não diz o que faz não pode se queixar nunca. O que acontece, Nelson, é que o empresário, ele nunca foi formado em publicidade, nem propaganda, nem nada, e muitos deles não sabem a importância disso. E a primeira coisa que ele tira quando está passando por um pequeno probleminha é publicidade, é propaganda, é o marketing, porque ele acha que isso é despesa, quando não é. Isso é um investimento. Se você tem programa, se você tem um produto, se você tem um serviço e você tem ideias e tem projeto e não fala para ninguém, você está perdendo tempo, meu amigo. E o tempo é muito mais importante do que dinheiro, porque dinheiro você perde hoje e recupera amanhã. E o tempo? Você não recupera nunca mais. Então eu vejo que a propaganda no Estado, para melhorar o Estado, para melhorar a arrecadação do Estado, para melhorar uma série de coisas aqui no Estado, precisa que os empresários invista em propaganda, em publicidade, no marketing, porque senão fecha. E sempre atentos ao retorno que a publicidade dá para os produtos que são mostrados ao telespectador ou ao leitor, dependendo do veículo que se usa, não é verdade? Eu sempre cito a importância da imagem, a importância da propaganda. Por exemplo, você pega um frasco com sal, um vidro com sal e outro vidro com açúcar. Se você não colocar ali uma marquinha dizendo que aquilo é açúcar, dizendo que aquilo é sal, você não sabe que produto você vai usar. Então isso é o mínimo, é a partir daí que as pessoas inteligentes começam a dizer o que estão fazendo. E o retorno é na venda. O retorno é quando o cliente compra o seu produto, usa e depois volta e compra novamente. Mas você tem que usar a propaganda. É verdade. Me diga uma coisa, telemarketing. Qual é o seu ponto de vista sobre o telemarketing? Olha, o telemarketing é uma ferramenta para auxiliar a venda. O telemarketing, ele obrigatoriamente, originariamente, não deve vender nada. O pessoal do telemarketing tem que preparar os contatos para que a equipe de venda vá lá visitar e realizar a sua venda. É assim que o telemarketing funciona. Se fizer diferente, está errado. Se você começar a colocar preço em produto usando o telemarketing, você não vai a lugar nenhum. Está errado. O telemarketing é uma publicidade e não uma propaganda. É um acerto para você ser visitado por alguém da empresa, ou eletronicamente, ou pessoalmente. Qual é a diferença de publicidade e propaganda, a propósito do que você falou? É, porque a publicidade, você tem que tornar público as suas ideias, os seus projetos. E a propaganda é quando você coloca o preço nas suas ideias, na sua comunicação. Essa é a pequena diferença. O merchandising, por exemplo, é uma publicidade, não é uma propaganda. A propaganda é compre esse carro por R$ 400 por mês, sei lá. Aí é a propaganda. Você hoje está muito ligado. Aliás, você sempre foi ligado à informática. E hoje você tem, inclusive, um veículo. Você usa esse veículo para apresentar um programa. Qual é a influência hoje da internet nos negócios? Olha, a internet mudou o mundo. Se você souber usar a internet, inteligentemente, você tem sucesso. Se você não souber usar a internet inteligentemente, você não tem sucesso. O que é usar a internet não inteligentemente? É conversar bobagem. É colocar informações que não chegam a absolutamente nada. Quando você vê a impressão de livros e revistas e jornais com a internet, ela caiu muito. Se você não tiver esses veículos na leitura digital, na leitura eletrônica, ninguém vai te ver, ninguém vai ler você. Então, a internet, se você fizer uma campanha qualquer e não souber usar a rede social, você também não chega a lugar nenhum. Então, a internet mudou o mundo. O pessoal falava, não, porque a internet não vai haver mais papel, não vai haver mais livro, impresso. Não, ele vai continuar, vai continuar. A internet, ela consagra o que você tem escrito. Você tem um livro, você coloca na internet, alguém vai querer ler na internet, mas não aguenta. Ele tem que ter um livro na mão. Cheirar o papel, se é cheiroso, está entendendo? Esses hábitos, eles são imutáveis. Você reduz, mas não acaba. Quais são os segmentos da internet que, na sua avaliação, estão mais presentes na evolução dos negócios? O e-mail, que é um meio de comunicação fantástico. Hoje, você não escreve mais e bota carta no correio. O e-mail é rápido. Você tem o Instagram, que é sensacional. Você tem o Facebook, que é sensacional. Você se comunica diretamente com o público. Você tem o Twitter, ele é limitado na quantidade de palavras, mas ele tem uma comunicação com a elite, porque não é todo mundo que tem Twitter. Então, você tem todos esses segmentos, que você, se souber usar essas ferramentas, como eu, graças a Deus, eu tenho uma visibilidade muito grande. Eu tenho três Facebooks, porque você tem um limite de até 5 mil Facebooks por cada... Eu tenho o Twitter e tenho os e-mails. Eu tenho mais de 8 mil e-mails, onde eu mando toda a minha comunicação para esse pessoal. E você acompanha pelo recalde, pelo retorno. Você também passou a vida toda sendo editor. Editando as revistas, editando livros. Fale um pouquinho sobre esse seu trabalho editorial. É, a edição de livros, por exemplo, eu aceito encomendas. Você tem um texto. Já é, se eu tenho um livro para... Tudo bem. Pelo conteúdo, aí a gente faz. Desde o título, a capa, a diagramação, a impressão e a distribuição. Eu não aceito, por exemplo. Quando o Camarolí, às vezes tem... Olha, já é, se eu tenho um livro aqui, eu preciso que você edite. Eu tenho o nome, tenho a diagramação, tenho a capa, tenho tudo. Eu falo, não, 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 esse trabalho eu não faço. Eu começo do zero, eu quero o texto, ele entrega o livro, pronto. Aí sim me interessa. E também não entro em concorrência. Porque qualidade, quando ela está em primeiro lugar, preço é segundo colocado. Quando você visualiza preço em primeiro, é que a qualidade está em segundo. Então eu sou muito prático. Como eu tenho já o meu trabalho pronto, já editei vários livros e revistas e jornais, eu mostro o meu trabalho. Eu falo, vamos fazer um orçamento, está aqui, esse é o meu preço. E esse é o meu valor. Então eu gosto muito disso. A gente faz a revisão, a gente diagrama, eu tenho bons... Tudo é terceirizado, né, assim? Tudo é terceirizado. Você escolhe os profissionais e terceiriza. Todo o trabalho. Eu entrego do zero ao livro pronto. Você também é escritor. Inclusive, eu recebi de presente de você um livro sobre a genealogia da família Carlos. Porque você é da família Carlos, que é uma família que tem muita gente aqui do Rio Grande do Norte. É muito numerosa. Como é que surgiu essa ideia de você fazer esse livro? Essa ideia surgiu do meu pai. Eu, quando estava morando fora, que cheguei a Natal, aí eu falei... E as pessoas falaram, já é essa, rapaz, você é meu primo, você é meu primo. Eu não conhecia, obviamente. Aí meu pai disse, por que você não faz um livro? Botando a relação do pessoal da família Carlos. Eu falei, porra, genealogia. Aí, tá bom. Levei quatro anos para fazer o livro da família Carlos, lancei em 2005. Um livro com 257 páginas e 8 mil membros da família. No mínimo você vendeu, logo no lançamento, 8 mil livros. É recordista. Eu vendi bem menos, mas vendi bem, graças a Deus. Foi muito bom. Esse livro, depois de seis meses, eu fui descobrir como é que eu iria fazer. Eu não podia colocar a profissão das pessoas, usar a fotografia das pessoas. Colocava o registro genealógico de todo o pessoal da família, desde o sapateiro ao desembargador. Porque, geralmente, você lê livros de genealogia e as pessoas escrevem sobre aqueles que deram bem, que se deram certo. Médico, desembargador, advogado, juiz. Eu coloquei o Zezinho lá na padaria até o advogado mais ilustre, até o juiz mais ilustre. Então, é um registro genealógico. Ele faz parte da família. Ele é pobre, mas faz parte da família. Então, quando eu fui fazer o lançamento em Caicó, um dos lançamentos que eu fiz em Caicó, num evento do Instituto Norte Rio Grande de Genealogia, eu, na minha palavra, falei isso. Eu disse que vocês só prestigiam aqueles que deram certo na família e os outros, que também fazem parte. Então eu fiz um livro de registro genealógico diferente Que o pessoal diz Isso aqui é um plano de contas, de contabilidade Você tem a numeração Cada membro da família tem uma numeração Dizendo de quem ele é filho, de quem ele é pai, de quem ele é avô De quem ele é neto, de quem ele é tetraneto Desde os 12 filhos principais Deve ter sido realmente um trabalho de fôlego Quatro anos Eu desistia, meu pai disse Desistir o que? Vai terminar até o fim Que negócio é esse? Eu fiz, lancei em 2005 E provavelmente em 2017 eu faço a segunda edição Porque de 2005 para cá nasceu gente para caramba A família quase que duplicou É só atualizar Só atualizar Porque agora o trabalho mais difícil já fiz É tudo cadastrado, é só incluir É verdade Mas não saia daí, a gente volta já já Para o segundo bloco Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil Acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição Lança novo curso de farmácia Com moderna proposta pedagógica Tem o melhor curso de administração do RN E diversos outros à sua escolha Com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4 E para você ter ideia Não tem uma única universidade privada do RN com o GC4 Unifasex, cinco unidades com a mais completa estrutura para você Vestibular toda quarta e sexta Os sabores Sterbon surpreendem o Rio Grande do Norte E é aqui, no nosso estado Onde são produzidas essas maravilhas Em uma das mais modernas fábricas da América Latina Na Sterbon tudo é produzido com muito carinho Seguindo os mais exigentes padrões de qualidade E de responsabilidade ambiental Exija a qualidade Sterbon na sua casa O sabor genuinamente potiguar Vai continuar te surpreendendo Eu vendo bem, mas nunca sobra dinheiro no fim do mês O que está errado? O Sebrae tem a resposta, Fernando Aqui você identifica o real problema da sua empresa Faz um diagnóstico para definir a melhor solução E aprende a superar todos os desafios do mercado Se você tem um problema Tenha certeza Existe um Sebrae para você 0800 570 0800 A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte Oferece aos potiguares o serviço de certificação digital O certificado digital é um documento eletrônico Que traz todas as principais informações de seu portador Seja empresa ou pessoa física Identificando-o no mundo virtual Garantindo autenticidade e total segurança Passa nas transações eletrônicas em todo o Brasil Desde 2011 A Fé Comércio RN é uma autoridade de registro Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações Para fazer o seu certificado digital Basta agendar o horário de atendimento E apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento É rápido, fácil e seguro Sai do passado Venha fazer a sua identidade do futuro Seu papel é estudar O nosso é tornar possível seus estudos Seu papel é dirigir com responsabilidade O nosso é tornar possível o seu carro Seu papel é decidir viver junto para sempre O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois Seu papel é amar seus filhos O nosso é tornar possível o lar da sua família Consórcio Eldorado Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível Na sede da Unicred Natal Caixas Executivos e uma equipe de assistentes capacitados Atendem de maneira ágil, moderna e individualizada Para que os seus cooperados ganhem tempo em suas transações E resolvam a sua vida financeira com tranquilidade A consultoria Unicred, por exemplo, é uma das razões que explicam o alto nível de aprovação da cooperativa Comprove maiores informações pelo telefone E nós voltamos à nossa entrevista com o publicitário Jáécio Carlos Eu tenho um bocado de perguntinha aqui, mas eu queria fazer uma outra pergunta Você é poeta Como é que surgiu a poesia na sua vida, Jáécio? A poesia, Nelson, nasceu espontaneamente Todos nós somos poetas Quando a gente diz Eu te amo Eu gosto de você Eu te odeio Eu não gosto de você Você está fazendo poesia Só falta escrever Para mim Foi uma libertação Desde jovem Morando ali na rua do Areal Nas rocas Poucos amigos Sem ter com quem conversar Aí eu passei a conversar comigo mesmo Sentindo o cheiro das pessoas Sentindo aquele olhar verde de uma morena que eu achava lindíssima Que nem olhava para mim, mas eu olhava para ela E eu passei a colocar no papel, como texto Aquele verde brilhante dos olhos da morena mais bonita na época que eu vim O mar O ar O contato com as pessoas Então, como eu não tinha com quem conversar Trocar ideias E desabafar isso Eu passei a escrever Porque é um exercício da palavra, a poesia E você não pode só ficar na palavra É bom você escrever Porque você aprende bem o nosso idioma Que é lindíssimo Um dos mais difíceis do mundo Que é o português E um português bem falado Bem expressado Puxa vida, vale a pena Beleza Aliás, você fez uma poesia Ao responder essa pergunta Mas vamos voltar então para as coisas mais Menos poéticas Apesar de ser tão importantes Comente um pouquinho, rapidinho Sobre esses dez anos que você Teve editando o Informática em Revista É, eu, na verdade Eu sempre gostei de Informática Então eu não sou analista do sistema Eu não sou Startupman Eu não sou nada De Informática, na verdade Eu não entendo nada Eu sou um empreendedor Então eu comecei a verificar Que Natal não tinha nada Sobre Informática Nem coluna de Informática Nem nada Aí eu falei Pô, vou criar uma Informática Criei uma revista de Informática Informática em Revista Para divulgar profissionais Empresas Empresários Ideias Software Relizes Das empresas De um modo geral Então nós começamos a fazer Uma revista mensal Bem diagramada Bem feita Com bom conteúdo Uma boa capa E fomos à luta E nesses dez anos Mensalmente A gente começou a editar E fazendo com sucesso absoluto A revista Inclusive eu queria só Me interromper Porque eu cometi um equívoco Falei que era bimensal Na verdade era mensal Mensal todos os meses Porque você sabe Que tem revistas Que o cara põe mensal Mas não coloca a data E quando o carro enche Aí ele dá partida Ou seja Quando tem o número de anúncios Que dê para pagar a edição E às vezes fica dois meses Três meses Tem revistas assim Mas já é Eu me disseram Que você está partindo Para uma coisa diferente Você parou de editar A revista Informática Mas você Está saindo Desse setor De revista impressa E vai Está planejando Ingressar Na revista Eletrônica É verdade É verdade isso aí? É verdade E o nome E a marca já está Já estamos Já consolidados E a tecnologia E negócios Vai ser uma revista Com as mesmas características Da impressa Só que não será impressa Será colocado Na mídia eletrônica E a gente vai divulgar isso Em todos os segmentos Você pretende começar isso Quando? Isso é projeto Para este ano Ou para 2017? Para 2017 O que eu quero fazer Junto com a revista É o troféu Destaque 2017 Homenageando os melhores De 2017 É um projeto Lindíssimo Um troféu belíssimo Muito bonito Que nós vamos fazer isso Esses três meses Que restam para o final De 2016 São meses De negociação Para parceria Nesse projeto Por quê? Porque eu acredito Que a partir de 2017 A economia brasileira Melhore Tome um novo rumo Com pessoas Interessadas Está certo? Com pessoas Que queiram investir Com pessoas Que acreditem Principalmente nelas Para poder mudar isso Para poder fazer Algo Para o Brasil crescer E o troféu Nada mais é Do que um presente E uma retribuição Àqueles valorosos Colaboradores A essas valorosas pessoas Que acreditam no sucesso E antes de mais nada Que acreditam nela própria Tecnologia e negócios Será O meu projeto Agora para a partir de janeiro A gente já está lançando Já no mercado O café da tarde Que você vem fazendo Desde Até onde eu me entendo De gente Desde o início do ano Deste ano Ele Como é que Como é que ele funciona E Uma outra pergunta Se você pretende Mesmo com A revista Informática Em 2017 Se você continua Se você pretende Continuar também Com o café da tarde É Eu sou uma espécie De workaholic O café da tarde Com o Jaécio e o Carlos Eu comecei em outubro Do ano passado Na verdade Eu comecei a pensar Em setembro do ano passado Eu falei Meu Deus Eu preciso ter Alguma coisa diferente Fazer um programa Não um programa De entrevistas Simples Normais Mas um programa Onde eu possa fazer Uma entrevista De interesse Do entrevistado Tanto que o entrevistado Manda para mim A relação dos itens Que ele quer Que eu converse com eles Como é um programa Para Youtube É um programa De 12 a 15 minutos Então a pessoa diz Olha Jaécio Eu quero conversar Sobre isso Então é um vídeo Em forma de entrevista Que a pessoa pode Pegar aquilo ali Para dizer o que está fazendo Vender suas ideias E eu criei também Agora o vídeo O vídeo currículo Ao invés de você fazer Um currículo Botar no papel E mandar para as empresas Grava comigo A sua entrevista Você grava O seu currículo Dizendo onde você tem O que você faz O que você sabe fazer E você pega esse link E manda para os empresários Ou seja Você é uma usina de ideias Uma usina de ideias Que inclusive Tem um amigo meu Eu nunca esqueci disso Ele disse Jaécio Ideia só dá Em cabeça de gente pobre Eu fiquei Por quê? Porque o rico Está preocupado em ideia Não rapaz Quem está preocupado De ter ideia É o pobre Senão não sobrevive Talvez seja por isso E as palestras motivacionais Você é palestrante Eu já vi em palestras sua Como é que entrou As palestras Entraram na sua vida também É aquela vontade De dizer as coisas Eu sou um camarada Extremamente otimista E eu tenho encontrado Tanta gente negativa Tanta gente Falando mal de tudo Às vezes quando ela percebe Ela está falando mal Dela própria Eu falo Poxa, esse pessoal Precisa ter motivacional Precisa ter um motivo Para viver E eu comecei a ver Que eu tenho uma certa facilidade De me expressar Vocês estão vendo Tenho uma boa dicção Eu falei Eu vou explorar isso Eu vou explorar E comecei a dar palestras Gratuitamente Porque você tem que começar De graça Para que as pessoas Comecem a ver O que você sabe fazer Faz aquele relatório Anônimo Para você dizer Se gostou Se não gostou E A última palestra Que eu fiz Fiz para a Casa de Caridade Bezerra de Menezes Onde nós arrecadamos Mais de 100 quilos De alimentos Em benefício De uma creche Que eles tem lá No interior E no relatório Que eu fiz São 10 perguntas E o nível foi muito bom 93% das pessoas Disseram que Voltariam a assistir As minhas palestras Então Para mim Foi um índice Muito alto Muito bom E eu estou disponível E eu faço Eu faço palestra Motivacional Para a empresa Que a gente chama De palestra Indoor Então você tem Uma loja De auto peças Você precisa Motivacionar Motivar Os seus funcionários Me contrata Que eu vou lá Passo uma tarde No sábado Vou de manhã A gente faz uma palestra Bate um papo Com o pessoal E eu garanto Porque eu sou Vendedor motivado Eu sou um vendedor Que escreve E sou um escritor Que vende E eu passo isso Para as pessoas Veja só Como são as coisas A gente está falando De propaganda Publicidade E você está fazendo Sua publicidade No programa Ponto de Vista Veja que Veículo maravilhoso Se dirigindo aí Para milhares De telespectadores Está vendo São as coisas É aquilo que eu falo Quem não diz O que faz Não pode se queixar É verdade Você também disse Há pouco tempo Que acredito Em 2017 Que as coisas De fato Vão começar A melhorar Na economia Do país E nós saímos Agora de eleições Eleições municipais Em todos os Estados Em todos os municípios Brasileiros O que é que você acha Do momento político atual E dessa perspectiva política Mais uma transição Que o nosso querido País passa O povo Dá a oportunidade De você fazer Acredita em você Ele só não aceita Traição Ele só não aceita Que você venha Conversar besteira Com coisas erradas Que você faz Achando que os outros É que estão dando Golpe em você Quando na verdade É você que deu Golpe em nós Eu estava ouvindo Agora na TV Na Rádio Senado Uma palestra Maravilhosa Do senador José Medeiros E da Ana Amélia Ela avaliando Esses 13 anos Que nós passamos Nas mãos dos vermelhos Nós já estamos Saindo do vermelho Em todos os sentidos Até na economia E a grande lição Que os brasileiros Deram Eu fui agora Nas eleições Onde realmente Ele está acreditando Na mudança Em 2017 Começa uma mudança Real Nós já passamos Por isso tantas vezes E nos demos bem É verdade Ela é cíclico Ela é cíclico É só a gente acreditar Acredite Muda Não deu certo Muda Não deu certo Muda Tantas quantas vezes Você precisa Você pega uma bacia Com água suja E abre uma torneira Para limpar aquela água Ela vai terminar limpa Ela vai saindo Aos pouquinhos Daquela sujeira Uma hora ela vai estar Tranquilha Límpida Ela leva tempo Nós estamos passando Por isso Nós já abrimos a torneira Estamos limpando E o ano que vem A gente se consolida Se Deus quiser As mudanças Na regra Eleitoral Você achou O que delas Elas deram certo Deram certo Porque é o seguinte Você vê que As empresas São proibidas De patrocinar Candidatos Porque elas tem Um retorno Em cima disso Ninguém dá nada Sem ter nada em volta Foi muito bom Deu trabalho Deu As pessoas que se elegeram Se elegeram Por qualidades pessoais Vai melhor Eu acho até Que deveria mudar Mais ainda Você Candidata vereador Você tem São 20 29 vereadores Em Natal Os 29 primeiros Colocados em votos É quem deve assumir Fim daquelas coligações Está sendo inclusive Debatido Estudado Essa questão Das coligações Essa questão Do quociente eleitoral Tudo isso Mas continue Você vê Nós tivemos uma candidata Que há 4 anos atrás Teve 30 e tantos mil votos E levou mais dois vereadores Um com 717 Quando foi agora Ela não quis se coligar Com ninguém Quis ficar sozinha Naquela soberba Não Porque eu sou mais eu Teve 8 mil votos Mais ou menos E não entrou Porque estava só Não atingiu Não atingiu o coeficiente E dizem que ela está entrando Com o processo Porque quer assumir Por que ela não entrou Com o processo Para não assumir Aquele cara de 717 votos Que teve há 4 anos atrás Quer dizer Então se você tem Os 29 primeiros colocados Assumindo Maravilha Não precisa de coligação Não precisa de nada Porque toda coligação Você sabe que tem um peso Financeiro muito alto Sem dúvida Mas já é Eu tenho aqui Muitas outras perguntas Porque é sempre bacana Falar com você Você é uma pessoa Que tem uma facilidade De se expressar muito Certamente O nosso telespectador Achou bacana Essa nossa conversa Mas o tempo já passou O diretorzinho Já mostrou o relógio Duas vezes De modo que eu só tenho Que lhe agradecer Por você ter aceitado o convite E ter conversado com a gente Hoje Sobre tantos assuntos diferentes Você como eclético Que é mostrando muitas facetas Da sua personalidade Agradeço por você ter aceitado Mais uma vez O convite De estar com a gente Hoje Eu agradeço Nelson É a oportunidade Que você está me dando De estar mostrando Para as pessoas Muitas das vezes Não me conhecem Às vezes outras me conhecem Só de vista E que Deus abençoe você Que você tenha muita saúde Muita inteligência E muita oportunidade Eu quero ter a oportunidade E o prazer De trabalhar com você Para que você retorne A política Que você se candidata A qualquer coisa Dentro da política E eu quero ter o prazer De trabalhar junto com você E ajudar você a chegar lá Deus te abençoe Amém Muito obrigado Jaécio E a você meu amigo Minha amiga Telespectador Telespectadora Muito obrigado Pela sua audiência E a certeza De que no próximo Ponto de Vista Traremos outro assunto Do seu interesse Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire Oferecimento Sistema Fecomércio RN Trabalhando para o desenvolvimento Do RN Sebrae RN Seja qual for o seu negócio Existe um Sebrae pra você Consórcio Eldorado Seus sonhos sem juros Ligue 4008-6868 Sterbom Surpreenda-se Novos sabores Muitas delícias Unifacex A única universidade privada Do RN Com IGC4 E Unicred A maior cooperativa Do Rio Grande do Norte Sejaoxico Chega Do here Seja De Seja Que Que Seja 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 Forgive I Si Se Seja Seja Seja